E aqui ó, a minha sobremesa favorita do menu novo, pera bêbada, aí eu fiz essa pra gente tirar uma foto e pra eu poder mostrar pra vocês, ó, aqui uma farofinha de castanha, pistache, um creme catalão, minha vez né, que eu também sou filha de Deus. E aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. E aqui ó, aqui ó. Quero saber de vocês, são lovers ou haters da série You? Paulinha, eu sou muito lover, principalmente dos bolinhos sem glúten da sempre apaixonada Love Queen. E é por isso que hoje a gente vai fazer bolinho de cenoura sem glúten. Eu sou muito orgulhosa sobre sua passion por viajar. Especialmente o fato de que você estava em Paris e você fez me pensar sobre Julia Child. Eu não sei se você conhece isso ou não. Ela trouxe a comida francesa para os Estados Unidos. E é a primeira coisa que a gente teve que ter feito quando estava em França, foi... ...